Olá, tudo bem? Hoje o nosso tema é insegurança. Eu já começo trazendo uma reflexão de Joana a respeito desse tema, quando ela diz o seguinte, o homem é o somatório das experiências que se lhe armazenam no inconsciente, estabelecendo as linhas do seu comportamento moral, social e educacional. Eu trouxe uma visão de insegurança trazendo os relacionamentos. Inicialmente a gente vai falar sobre isso. E aí Joana complementa dizendo o seguinte, castrado nos sentimentos do amor que não experimentou e por isso não desenvolveu. Anela pela afetividade que teme, receando amar e não acreditando merecer qualquer tipo de afeto. Desenvolvendo na sua insegurança o ciúme, a desconfiança sistemática, a dominação do outro ou, tão bom, em tormentos maiores de ordem psicológica. Ela ainda complementa dizendo o seguinte, a ambição, a posse, a inquietação, geradora de insegurança, como os ciúmes, incertezas, ansiedade afetiva, cobrança de carinhos e atenções, a necessidade de ser amado caracteriza um estágio do amor infantil. Obsessivo, obsessivo, dominador, que pensa exclusivamente em si antes que no ser amado. Joana diz que esse amor condicional, de troca, egotista, Eu somente amarei se, ou quando, eu amo porque, aquele amor condicional, tem suas raízes fincadas na insegurança afetiva, infantil, perturbadora. Eu ainda trouxe um exemplo de um diálogo de dois jovens, na qual um deles, que era a moça, olhava uma lista na ânsia de descobrir se o nome dela estava ali, se ela havia passado no vestibular. O jovem que a observava, olhava a lista, mas pensava, tomara que ela não tenha passado, porque se ela passar no vestibular, certamente a gente não vai conseguir ficar junto, porque os relacionamentos terminam a partir que o outro vai viver novas experiências. Então veja, aí um exemplo desse amor egotista mencionado por Joana. Você só pensa em si, você não leva em consideração o sentimento e nem a felicidade do outro. Joana ainda traz, dizendo o seguinte, A insegurança emocional responde pelo medo de amar. O medo de amar é muito maior do que parece no organismo social. As criaturas, vitimadas pelas ambições imediatistas, negociam um prazer que denominam como amor. Denominam como amor, não é amor. Ou impõem-se em ser amadas como se tal conquista fosse resultado de determinados condicionamentos ou exigências, que sempre resultam em fracasso. E ela ainda traz uma visão muito interessante quando ela diz, A imaturidade psicológica daqueles que assim agem torna-se tão grave que procuram justificar o ciúme como sal do amor. Como se a afetividade tivesse qualquer tipo de necessidade de conflito do sal da desconfiança. Ela ainda traz a seguinte reflexão, O amor nutre-se de amor e consolida-se mediante a confiança irrestrita que gera, selando os sentimentos com as belas vibrações da ternura e da amizade bem estruturada. Agora, indo além, saindo do âmbito dos relacionamentos, eu te pergunto, a sua insegurança, ela já atacou a ponto de te fazer desistir de alguma coisa? O julgamento alheio gerou tanta insegurança em você que fez com que você não levasse à frente um determinado trabalho? Joana traz uma reflexão final, que é a seguinte, Segurança, segundo ela, na Terra, é conquista muito difícil e remota, face à condição de ser planeta de provas e expiações. O processo evolutivo sempre se apresenta, exigindo o ar dos esforços, nas lutas em que todos se devem empenhar. E como uma reflexão final, ela traz o seguinte, Ergue-te em pensamento a Deus e nele confia. Somente acontece o que é necessário para o progresso do homem, exceto quando ele, irresponsavelmente, provoca situações e acontecimentos prejudiciais por imprevidência e precipitação. Cultivando o otimismo e a paz, avançarás no teu dia a dia, vencendo o tempo e poupando-te aos estados de insegurança íntima, porque estás sob o comando de Deus. Eu te vejo no nosso próximo encontro. Grande beijo. Obrigado. 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 Obrigado.